O que é o Pífano? Meu nome é Daniel e eu toco o Pífano, que é essa flauta de bambu com seis furos para os dedos e mais um furo para soprar. Eu sou o Marcelo, eu toco o Pífano também e realmente faço a mesma coisa que o Daniel. Eu sou o Matheus, eu toco a caixa. A caixa na banda de Pífano é igual a caixa que é conhecida por quase todas as pessoas, é um tarol. Eu sou a Lúcia, eu toco alguns instrumentos de percussão pequenos, principalmente os pratos, prato A2, que é um instrumento típico de banda. Eu toco também pandeiro, toco ganzá, triângulo e agora eu estou tocando também alfaia, que é um instrumento de maracatu, que a gente está incorporando a banda de Pífano. Eu toco percussão, eu rabeca. Meu nome é Juliana. Bom, meu nome é Carlos e eu toco azabumba. A gente desce por aqui, passa no meio do ponto. Não tem como subir por aqui, para subir por aqui a gente tem que dar a volta lá, porque não tem como passar pelo canteiro, ali está fechado. Aqui é fechado, não tem como sair. Pois é, mas isso, então dá a volta, é isso que eu to dizendo. É o Capitaventoré. Nós somos o Capitaventoré. Essa bandinha é uma bandinha de Pífanos. Pronto, pronto. E aí? Dá pra uma vez? Dá pra uma vez? Ué, eu canso se quiser. É, dá pra ver. Então, peraí que eu vou dar uma... Vocês querem que... Pode dar uma anunciada, pode dar uma anunciada. Espeitável grupo de Srs. Senhores, grupo Catabentoré. Beleza. Vamos espetávaco com pipoca. Não está na panela, mas é pipoca, é isso? Não, não, não. Eu vou chamar então. Obrigado. Um beijo para minha mãe. Bom, nasceu a partir do momento que a gente descobriu que existia Pífano, né? A gente teve à disposição gravações e uma viagem também ao Ceará, também. Aquilo ali foi uma revelação musical, né? E que é legal porque é... Dá pra sentir um pouco esse... Como que dá pra juntar todos esses elementos e fazer um som muito legal de uma tradição do Pífano que é muito antiga e que se espalhou pelo Brasil de várias formas. Então, vamos lá. Banda de Pífanos, a gente pode observar nessas viagens, não está à vista de quem está conectado só na televisão, por exemplo. Não está muito à vista o valor que tem a banda de Pífanos, de fato, lá para o Nordeste, para o povo do Sertão, né? Porque cada cidade, cada povoado, cada sítio ou fazenda, se você quiser, tem uma bandinha ali, próxima, né? Que faz as funções musicais, sempre fez, há séculos está fazendo. E pra gente é uma descoberta do que é realmente genuíno em termos de música brasileira, né? E aí 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 Tudo é uma coisa só O teatro, a música E incluir A tentativa de incluir o corpo na performance musical, né? E aí E aí A gente se deparou com um repertório magnífico, um repertório fantástico, um repertório que além de peças que eram executadas como músicas, como uma função social muito estabelecida, como são as marchas de procissão, como são os benditos, as valsas, os baiões para as festas, também existia ali algo que era próprio do repertório de banda de pífanos e foi nesse ponto que a gente se deparou com o qual seria realmente o ainda mais genuíno, que seriam os próprios gêneros das bandas de pífanos. Recorrer a esses gêneros é uma maneira de a gente estar sempre ligado à tradição, executando, dar um exemplo, a briga do cachorro com a onça é um gênero próprio das bandas de pífanos. Pipoca é um gênero próprio das bandas de pífanos. E a gente executar esses gêneros é uma maneira de a gente estar realmente ligado a essa tradição. E o cavalo marinho, ele tem muitas características assim, eles se chamam, se intitulam brincantes. Então o brincante ele é tudo, ele é músico, ele é ator, ele é poeta, ele tem toda essa vertente da performance, ele é um artista total, completo. Nesse espetáculo eu coloco uma máscara, eu utilizo uma máscara, que é a máscara da velha, que a gente juntou com um boi, que não é um boi do cavalo marinho, né? É um boi do boi da manta, que é uma tradição daqui. Música Tchau pessoal! Música